Olá meus amigos do canal Bom Com Arte, estamos aqui mais uma vez para mais um podcast, um bate-papo aqui descontraído. Dessa vez a gente veio para um local diferenciado aqui da cidade de Bom Conselho. Estamos aqui na biblioteca municipal, como vocês podem ver aqui, né? Bastante livro. E a gente está aqui recebendo essa professora diferenciada aqui da nossa cidade, né? Um amigo meu, Antioge, um abraço para o meu amigo Antioge, que é da Terrinha, só que mora no Recife. E ele é daqueles que gostam do projeto e fica sempre ali, Cris, olha, convida um, convida fulano, convida a Beltane. E ele, graças a Deus, trouxe essa potência para o nosso projeto aqui. E nós estamos aqui muito felizes de estar conversando hoje com a professora Raíle Cabral. Bom dia, professora, tudo bom? Bom dia, muito obrigada, Cris, o seu querido, né? É uma honra participar desse projeto, falar sobre a Bracopel, né? Discutir algumas ações e o que foi vivenciado através desse projeto, tanto no município, como recentemente, no ano passado, em Palmeira dos Índios, né? Sim. Começar falando sobre o que é a Bracopel, né? É uma instituição de conscientização com relação aos perigos de eletricidade e também conscientização com relação à segurança, ao uso de energia elétrica. Então, eles promovem ações de conscientização. Entre essas ações está o concurso de redação, né? Que tem como objetivo conscientizar os alunos nas escolas, né? Tudo começou, Cris, em 2017, aqui em Boa Conselho. Era o ano que eu estava me formando ainda, o último ano, que era da minha conclusão de curso, da graduação. E veio a proposta através de um grupo no WhatsApp. Na verdade, foi a diretora que me enviou, Simone Cavalcanti. Ela enviou essa proposta e eu achei bem interessante, diferente. Eu disse, eu vou assumir esse compromisso e a gente vai tentar desenvolver algumas ações. Naquela época, Cris, eu não imaginava que a gente ia conseguir ser aprovada e ainda mais ter uma aprovação a nível nacional. Foi a primeira aprovação do concurso, que foi com a aluna Raniel da Silva Geraldo. Ela ficou em sexto lugar nacional e ficou em terceiro lugar na regional, certo? Porque teve uma etapa nacional e uma etapa regional com a CELP. Antes de mais nada, que eu já iniciei falando sobre o projeto, eu queria mandar um beijo e um abraço para o nosso querido Antiógenes Cordeiro. Porque ele é maravilhoso, ele é um incentivador das pessoas da terra. Ele é um querido, ele sempre está ali junto, passando mensagem. E ele foi um dos principais incentivadores do concurso no município. Inclusive, foi ele o divulgador, que divulgou para a Secretaria da Educação. E aí, esse edital foi divulgado pelas escolas. Ele começou divulgando aqui em Pernambuco. Também enviou para Alagoas, principalmente Palmeira dos Índios. E lá também a gente desenvolveu um trabalho muito bonito. Então, um abraço muito grande, né? Que Deus o abençoe sempre, ele é um querido. Exatamente, ele está sempre aí, né? Dando a força. É de bom conselho, mas não mora aqui, né? Teve que ir embora daqui da cidade, como muitos já tiveram que ir. Eu também já tive que ir embora daqui quando era novo. Mas acabei voltando. Morei fora, em outra cidade, mas acabei voltando. E ele está lá em Recife, mas um pé lá e outro cá, né? Não deixa de estar aqui dentro. E sempre incentivando e apoiando os projetos da cidade. Ele é realmente o cara que ama a terrinha. Com certeza. Um abraço para o meu amigo Antioz. Estamos juntos mesmo. Valeu. Que ele abraça no coração. Cris, eu acho que ele é mais daqui do que do Recife. Ele está só emprestado lá, né? É verdade. Isso porque, olha, ele fala com a gente todo dia. É verdade. E todo dia ele está próximo. E ele sempre está preocupado com as coisas daqui, né? Ele posta as outras coisas que acontecem para a gente também. Ele sempre manda umas coisas daqui da cidade. História. A história de Bogunçã. Esse dia ele mandou umas fotos antigas. De alguns conterrâneos. Sim, de alguns conterrâneos. E explicando direitinho, ele é diferenciado, aquele cara. Ele constrói a cultura, ele faz história, né? Exatamente. Muito legal. Um abraço para ele. Ele é muito querido. Então, professora, a Yamina que ela foi, ela concorreu no nacional e no regional. Ela é daqui, né? É. Ela é da escola Place do Firmino. Na época ela estudava lá. Não lembro exatamente a série, porque ela depois participou. Na verdade, lembro. Ela era oitavo ano, né? E no nono ano, no próximo ano, ela também participou e foi aprovada. Que eu vou falar logo mais. E assim, Cris, foi uma emoção. Porque a gente não esperava, porque foi muito em cima da hora. Eu lembro que era um desafio mesmo. Até um colega de trabalho comentou comigo. Raílio, para que tu vai tentar isso? Eu disse, não, eu gostei da proposta, eu vou tentar fazer. E a gente iniciou uma oficina de texto. Cris, eu lembro que quando eu peguei o edital, estava faltando três dias para fechar a matrícula. Aí, no outro dia, eu não trabalhava na escola. E ficou faltando dois dias para fechar a inscrição. A gente trabalhou o dia inteiro, né? Eu fui para a biblioteca, a gente fez algumas oficinas de texto. Leitura, correção, inúmeras correções. No final do dia, às cinco horas da tarde, a gente já estava esgotados todos. Não só ela que participou, mas alguns outros alunos. E todos estavam esgotados. De tanto que a gente tinha trabalhado em função daquilo. Só que a gente não criou expectativa, Cris. A gente não imaginava que teria uma aprovação. Entendi, não chegava. Assim, você foi para participar, né? Exatamente. Acho que isso é a parte melhor, né? Você não criou expectativa e chegou lá. Pois é. E assim, foi muito legal, Cris. Porque na época, nesse ano, teve a etapa nacional, que era realmente todo o Brasil concorrendo. E teve a etapa regional, que era específico da CELP, que faz uma etapa regional aqui no estado de Pernambuco. Ela ficou em terceiro nacional e sexto regional. Então, foi assim, emocionante. A gente recebeu, inclusive tem aqui o certificado de reconhecimento do município, pela Prefeitura de Bom Conselho, que foi muito querida. Da licença. A vontade. De reconhecer o trabalho. Reconhecer o trabalho junto com a gestão da escola. A gente tem fotos aqui na gestão, né? Que a Prefeitura fez um trabalho muito bonito de reconhecimento. Sim. E algumas entregaram presentes aos estudantes, à professora. E, Cris, o mais emocionante era ver o olhar de gratidão, de carinho dos pais da estudante. Assim, era muito emocionante. Sei. Foi muito cativante. Assim, me tocou bastante. Em seguida, a gente teve... É essa aqui, né? É. Rani L. Não sei se vai dar para pegar. A câmera não vai pegar direito, não. Eu acho que nessa foto de baixo tem mais condição de ver, Cris. Qual? Essa daqui. São os pais, eu e a estudante, a nossa diretora e aqui a estudante. E aqui foi o banner que a gente, a escola fez, né? Sexto lugar nacional e terceiro lugar regional. Trope de linha. Aqui a equipe de profissionais da escola. Na época, a gente teve um evento, né? Para celebrar esse momento tão único, tão especial. Foi a nossa primeira aprovação na escola, né? Com certeza. Simônio Cavalcante, né? Simônio aí. Simônio já adquiriu o nosso artesanato, já. E foi. Simônio é uma querida, assim. Eu queria abrir um espaço para falar sobre ela, Cris. Sim, sim, está à vontade. Ela sempre foi uma incentivadora, mas ao mesmo tempo ela tinha uma confiança tão grande no meu trabalho que ela não questionava, Raíl, como está acontecendo, né? Sim. Ela me deixava super à vontade e eu gostava muito disso. Outra coisa também que eu gostava muito, assim, gosto de Simone, é que ela não, assim, ela deixava à vontade, não criava expectativa. Claro que ela valorizava o trabalho, sempre valorizou, sempre reconheceu, mas ela não tinha aquela expectativa, ah, a nossa escola vai fazer, vai ganhar prêmios. Sim. Não, ela tinha também a expectativa... Pelo chão. Pelo trabalho. O trabalho de ser desenvolvido, então, ela ficava super feliz com os resultados. Se desse certo, ótimo. Se não desse, ótimo também, porque valeu o conhecimento. Então, assim, ela sempre foi muito querida, muito apoiadora do trabalho. Então, assim, eu não posso deixar de mandar um beijo, um abraço para ela. Eu estou com muita saudade, né, que eu saí recente da escola, mas eu tenho um carinho muito grande pela Lagoa de São José, especificamente pela Plácio do Firmino, porque foi uma história muito bonita e ela faz parte dessa história, com certeza. E, assim, tudo que eu pedi a ela, Simone, eu estou precisando disso, nunca veio assim ou não. Ela sempre foi muito compreensiva de tentar apoiar. Se eu fosse resumir uma palavra de Simone comigo, seria confiança. Eu acho que por isso que o trabalho foi tão bem desenvolvido. Por isso que deu certo. Por isso que deu certo. É importante a confiança, né? Então, aí, quando o Antioz me falou de você, falou que você é a única professora no Brasil que foi premiada a nível nacional em Pernambuco e Alagoas, não é isso? É verdade. Me conta um pouco sobre isso aí. Vamos contar. Como esse negócio é da premiação dos dois estados. Agora, Cris, antes de eu chegar em Alagoas, ainda teve duas outras premiações aqui em Pernambuco, que foi justamente no ano 2018. Aí, nesse ano, eu tive um primeiro lugar, que foi minha medalha de ouro. Tá aqui. Foi uma pra mim, outra pra estudante, à vontade. Ela ficou em primeiro lugar na categoria Redação 1. Medala de ouro. Isso aqui é bom conselho, viu? A gente tem que dar valor. A verdade é essa. É o nosso bom conselho aí em destaque nacional, né? É verdade. Medala de ouro. A categoria Redação 1, Cris, ela é de 11 a 13 anos. E foi a nossa estudante, Ana Carolina Lopes Cordeiro. E ela ficou em primeiro lugar nacional. Assim, pra mim, foi uma emoção muito grande, né? A premiação dela foi belíssima. Foi numa das conclusões da Lagoa, da Escola Plástica do Firmino. E foi, assim, encantadora, emocionante. Porque é um primeiro lugar, né? Inclusive, ela foi o meu único primeiro lugar de todas essas participações. Foi um trabalho muito bonito. Nesse ano, a estudante Raniele também foi aprovada. Ela foi aprovada na categoria 2, em segundo lugar. Porque esse concurso é dividido por categorias. Então, Carol foi primeiro lugar, categoria 1. E Raniele foi segundo lugar, categoria 2. Quer dizer, a estudante do ano passado, né? Continuou trabalhando, se desenvolvendo. E foi aprovada também em 2018. Aí depois, Cris, ainda em Pernambuco, pra poder chegar em Alagoas. A gente teve 2019, que foi a premiação de Nayara e Larissa. Nayara, ela ficou em quarto lugar, na nacional. E na regional, Nayara ficou em primeiro lugar. Então, ou seja, na regional CELP, né? Ela ficou em primeiro lugar. Já Larissa, ela ficou na regional em segundo lugar, na categoria Redação 1. Na categoria Redação 1. E Nayara foi na categoria Redação 2, certo? Aí depois, eu fui aprovada no concurso em Palmeiras dos Índios. Fui trabalhar lá e levei essa proposta pra lá. Só que assim, Cris, eu não esperava que também fosse acontecer lá. Porque eu cheguei num momento de pandemia, era tudo muito novo. A proposta de ensino lá é muito diferente. Era outra realidade, tudo era muito novo pra mim. Mas eu tentei o desafio. E pra mim, Cris, esse ano, no ano passado, 2021, porque em 2020 eu não participei do concurso. Ele aconteceu normalmente, teve a edição, mas eu não tive condições de participar porque era aquela situação de incerteza na pandemia. E eu não tinha como acompanhar o aluno. Eu não tava pronta psicologicamente. Acho que tava todo mundo passando sob pressão, né? E eu não tinha como fazer esse acompanhamento com os estudantes. Então, em 2020 eu não participei. Em 2021, que foi o ano passado, eu participei em Alagoas, especificamente na Escola Marinette Neves. E participei aqui também pela Escola Plácido Firmino. Lá a gente teve um estudante aprovado em sexto lugar, que foi a Johanna. Johanna Daphne de Souza. Deixa eu abrir aqui o nome dela certinho. Johanna Daphne de Souza Vieira. E em oitavo lugar, a gente teve Jefferson Pereira da Silva, que ficou aqui em Bom Conselho. Cris, foi uma emoção, porque Palmeira dos Índios foi a primeira participação. Apesar disso, teve uma professora que ganhou também lá na categoria desenho. Mas redação, a gente foi o primeiro trabalho de Palmeira dos Índios na Abracopel. E já teve premiação. E já teve premiação. Foi a primeira inscrição com premiação. Eu ganhei essa medalha. Eu ganhei algumas, as medalhas eu ganho do concurso. Todas essas medalhas eu ganho do concurso. E essa daqui eu ganhei da Escola de Palmeira, de honrar o mérito. Sim, sim. À vontade. A estudante também ganhou uma medalha em comemoração, em reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. E foi um trabalho, assim, muito emocionante, porque eu também não esperava, assim, Cris. Eu acho engraçado dizer isso, porque eu comento com alguns amigos e eles dizem Ah, e como tu não esperava se tu tá acumulando um monte de premiação? Mas, assim, eu juro a vocês que eu não tenho, eu não tinha essa intenção. Não tinha a intenção de ganhar do concurso. Era só de você fazer o bem feito. Participar. Fazer o serviço bem feito, que nem diz o matuto. É verdade. Em alguns momentos, Cris, eu até pensei em desistir, porque é um trabalho muito elaborado. Às vezes a gente passa por situações adversas. Um trabalho desse traz diversas interpretações, né? Alguns vêm com bons olhos, outros nem tanto. Mas eu acho que tudo que é diferente incomoda de alguma forma, né? Causa um estranhamento. Sim, sim. E, mas eu percebi a importância disso e eu não quis desistir pelo aluno. Porque, Cris, é emocionante ver o quanto eles se sentem realizados e o quanto eles se sentem capazes. E sentivo, né? Capazes. E aí, justamente, é a partir daí que eles podem chegar onde eles quiserem realmente. Exatamente. Esse é o segredo, entendeu? Exato. Porque, assim, Cris, eu me realizo muito de perceber que os alunos, eles conseguem compreender. Poxa, eu fui capaz. Eu fui capaz de ser aprovado no concurso nacional, então também posso ser capaz de fazer outras coisas. Exatamente. É. Aí, assim, foi muito interessante esse trabalho em Palmeira dos Índios, né? Lá a gente teve apoio do nosso coordenador Jefferson, né? A diretora também, Angela. Um abraço pra eles aí. Um abraço, né? A Jefferson e a Angela. Que Deus os abençoe. Eles são muito queridos. Aliás, um abraço pros alunos também, que eu esqueci de mandar. Pra os meus alunos, né? Hoje, essa turma do ano passado, eles já estão no ensino médio, em outras escolas lá de Palmeira dos Índios, mas eles são muito queridos, sempre me encontram e a gente conversa muito. E assim, Cris, tudo assim parece muito bonitinho, troféu, medalha, mas tem um trabalho muito grande por trás disso. Sim, sim. Antes de iniciar esse trabalho, eu preciso fazer um trabalho realmente de conscientização através das oficinas de texto. Então, eu vou trabalhar temática com eles, mostrar por que é importante ter cuidado com a energia elétrica. Por que, Cris? Assim, existem inúmeros riscos que a gente sofre até dentro de casa, né? Dentro de casa é onde estão os primeiros cuidados que a gente deve ter. O uso de gambiarra na energia elétrica, né? Às vezes, a gente usa a energia com muito descuido, né? E isso faz com que a gente perca a vida. E eu também gosto de dizer aos meus alunos que no trabalho é onde estão os principais riscos. Porque a gente trabalha pra viver, a gente trabalha pra ganhar vida. Imagine uma pessoa trabalhando, ir lá, perder a sua vida e não voltar pra sua família. Então, eu sempre discuto isso com os meus alunos para eles terem essa consciência, né? Que são pequenas ações que evitam grandes acidentes ou até riscos fatais, né, Cris? Então, acho que é um dos principais objetivos do concurso. É incutir, é instigar, é desenvolver essa reflexão no aluno, nas escolas. E esse é um trabalho muito bonito. Aí, depois disso, Cris, ainda tem as oficinas de texto. Porque elas são bem extensas, bem, assim, trabalhosas. Não é fácil, às vezes, pegar um aluno que trabalhou pouco, produção textual. Às vezes, o professor nem passa alguns, né? Não estou generalizando. Cada professor tem o seu trabalho. Eu acredito muito no trabalho do professor. Se eu não acreditasse, eu não desenvolveria tantas ações. Mas, assim, é difícil você pegar um aluno, às vezes, que está em situações de escrita bem básicas, bem primárias, e você deixar ele um aluno proficiente. Sim. Escrevendo direitinho, né? Escrevendo com redações premiadas. Então, assim, é um trabalho realmente de escrita, reescrita. E, assim, Cris, eu trabalho com redação porque eu sou apaixonada pela escrita de textos. Assim, desde muito jovem, nas séries iniciais, eu já gostava muito de escrever, de contar histórias através da escrita, de escrever cartas. Eu gosto de contar aos meus alunos que, quando eu morava no sítio, naquela época não tinha internet. A gente morava no sítio e eu gostava de escrever cartas para a minha avó. Ela morava na cidade e nem sempre eu poderia vir. Minha mãe vinha sempre visitá-la, mas, às vezes, eu não conseguia vir. Eu escrevia uma carta contando como eu estava, como é que... E ela sempre lia e achava diferente. Aquilo, aquela atitude simples me fez escolher a minha profissão. Eu disse, não, eu quero ser professora de português porque eu quero ensinar os meus alunos também a escrita, o gosto pela leitura. E, assim, foi surgindo esse carinho. Hoje, eu trabalho com redação, redação Enem, redação para concurso. Mas, assim, Cris, não é fácil, sabe? É um trabalho muito difícil porque eu digo que a redação é o raio-x da pessoa. Ali, eu consigo saber se ela escreve bem, se ela se comunica bem, se ela tem boas ideias. Porque, lendo o seu texto, eu consigo entender qual é o seu posicionamento, quais as ideias que você tem. Então, tudo está ali. É uma base bem concreta, né? Você lendo, você já tem uma base... De quem é você, né? Isso, exatamente. Eu consigo fazer ali o histórico, eu consigo trazer o raio-x da pessoa. Eu consigo identificar se ela domina bem a língua portuguesa, se ela escreve bem, se ela tem bons argumentos, se ela consegue se comunicar bem, tudo através da redação. Então, assim, é um trabalho muito árduo, Cris. Assim, não é fácil. Eu faço por gosto, por amor de verdade, mas é um trabalho bem difícil. Imagina. Não, e para concorrer e chegar em promiações, não é fácil mesmo, não. Porque tem vários concorrentes que também são bons, né? Que vão estar ali disputando com a gente. Aqui, Cris, eu acho interessante ressaltar também, bom conselho, a gente teve um trabalho muito bonito, mas tiveram outras professoras também, né? Teve a professora Leila, teve o professor Diego, a professora Rosas, Paula, do São Geral. Teve outras professoras que também desenvolveram esse trabalho tão bonito. Hoje, Cris, quando fala de Abracopel, assim, eu tenho um carinho enorme, né? Por exemplo, eu sempre, às vezes, eu converso com a Meire, da Abracopel, e é um carinho enorme que eu tenho por esse projeto, sabe? Porque acho que aqui tem muita história para contar. Cada troféu desse, né? É uma emoção diferente. Cada certificado, cada ação desenvolvida, cada aluno. Porque fica muito, muito marcado, assim. Eu quero até mandar um abraço e um beijo para todos. Porque, assim, Cris, aqui tem os premiados, mas outros alunos fizeram a tentativa, né? Nem tudo a gente consegue obter êxito, né? Lograr êxito, mas o que vale é a construção da aprendizagem, né? Alguns não conseguiram a aprovação, mas pelo menos tentaram e participaram. E, de alguma forma, eu sei que ficou neles essa reflexão, né? Sobre a importância do cuidado com a eletricidade. Ficou neles também o processo de escrita, que foi aprendido, né? Eu acho que eles melhoraram bastante nesse processo de aprendizagem da escrita e de redação. Então, assim, é um carinho muito grande que eu tenho por esses alunos, por todos que participaram e pelas pessoas que apoiaram também, né, Cris? Por exemplo, o Antiógenes a gente cita sempre, porque ele é muito próximo, muito querido. Sempre está se comunicando com a gente. Simone Cavalcante, ela sempre foi muito próxima. Vou mandar, deixar aqui o meu carinho, né? A Jefferson, a nossa diretora Angela, de Palmeira dos Índios, né? E quero mandar também um abraço, Cris. Eu não poderia deixar de dizer a Gina Cássia, né? Que é uma professora que trabalhava na CEMED, na Secretaria da Educação de Palmeira dos Índios, o ano passado, em 2021. E ela prestou total apoio, né? Muito incentivadora, muito querida, muito próxima, inteligentíssima, né? Porque ela é professora do estado de Alagoas, professora do município também, muito querida. Então, assim, são essas ações de incentivo que promovem tudo isso. Eu acho que ninguém constrói nada sozinho, né, Cris? Verdade. Ninguém constrói nada sozinho. Assim, certo que as ações que eu desenvolvi foi por conta própria, porque talvez eu tivesse a habilidade, o gosto, o desejo de fazer. Então, minhas oficinas foram todas montadas por mim, mas teve uma rede de apoio muito grande. Eu acho interessante, Cris, só para finalizar também, aqui são as oficinas de texto com os alunos, né? Eu tirei algumas fotos. E aqui foi uma ação que eu desenvolvi na escola. Eu convidei Daniel da CELP, de Garenhuns, e ele foi lá fazer uma palestra muito prestativa sobre o cuidado com a eletricidade. E a gente também visitou aqui a subestação de Bom Conselho com alguns alunos. Eu acredito que é a próxima foto. E lá ele mostrou como funcionava em caso de falta de energia elétrica, como é que a subestação funciona, dos usos dos equipamentos de proteção coletiva e individual. Aqui foi a visita à subestação. Ele explicou cada detalhe assim. Os alunos ficaram fascinados, inclusive eu. Foi muito legal essa viagem. Depois a gente foi convidado, né? Todos nós fomos convidados por Daniel também, para um encontro lá em Garenhuns. A gente fez uma visita na CELP. Ele mostrou algumas coisas, fez um evento de segurança. E foi bem emocionante. Pronto, essa foi a estudante de primeiro lugar, Ana Carolina, e Raniele, que foi aprovada novamente. Raniele foi a primeira estudante a conseguir aprovação no concurso da Abracopel. e no ano seguinte ela também foi aprovada junto com o Carol, Carolina, que foi o primeiro lugar. Elas aqui... Espera direitinho agora. Show de bola, viu? E essa aqui é a equipe, né? Essa é a equipe do ano de 2018 da escola. E esses diplomas aí, esses aqui são dos cursos? Cada certificado desse, Cris, eles são em reconhecimento às etapas do concurso, né? De alguma premiação de algum aluno. Aqui tem os meus, certo? São alguns já acumulados. E o estudante também recebe o seu próprio certificado, dizendo que ele foi aprovado no concurso da Abracopel, a classificação direitinho. Então, é uma forma da Abracopel reconhecer. Além das medalhas, né? Porque sempre vem a medalha e o certificado. No ano de Carol, eu ganhei um tablet. A Luma também ganhou um tablet, porque o primeiro lugar, ele sempre tem premiação de um tablet. Foi justamente esse ano aqui, né? Que teve da medalha de ouro. A Prefeitura, de bom conselho também, sempre entrega algum tipo de premiação aos estudantes, né? Em valorização e reconhecimento. Eu acho isso muito importante, né? Para reconhecer. Agradecer também ao pessoal aí da Prefeitura. Com certeza. Que participa desse incentivo, né? É muito importante para o aluno, né? Para a escola e para, em geral, né? Para os professores também. E assim, Cris, a gente se sente muito querido, né? Quando a Prefeitura faz esse tipo de trabalho. Por a gente ser um profissional que trabalha, né? Para a melhor organização do município. Para os melhores resultados. A gente trabalha realmente empenhado. Cada um dentro da sua sala de aula. Para fazer com que os nossos alunos cresçam. Para que nossa cidade melhore, né? Para que a gente tenha cada vez mais resultados. Hoje sou eu que estou falando aqui sobre um concurso de redação. Amanhã pode ser um aluno meu. Sim, sim. Com certeza. Ou pode ser um aluno meu que está desenvolvendo algum projeto para a cidade. Alguma coisa. Então, assim. Eu acredito muito na força da educação. E eu acho muito interessante quando a Prefeitura faz esse reconhecimento. E a gente sempre foi muito querida. Os alunos também. Quando se fala de Abracopel para a Prefeitura, Secretaria da Educação. Eles sempre foram muito próximos, prestativos. Eu só tenho a agradecer. Então, a Abracopel, a gente estava falando, você passou em Pernambuco, em Alagoas, né? Sim. Você é a única brasileira, né? É. Aí você concorreu com, tipo, vários municípios, não foi? Vistados e tal. Várias inscrições do Brasil inteiro, né? Eu não, assim, Cris, eu vou estar dizendo, eu não esperava que eu fosse ser a única professora orientadora que conseguisse a aprovação em Pernambuco e Alagoas. Porque são dois estados do Brasil. Isso. E, assim, é sempre uma constante, graças a Deus. E é independente um do outro, né? Ou não? Independente. É, né? Cada cidade concorre, cada cidade e estado concorre por si. Sim. No Brasil, eles vão escolher as melhores redações do Brasil. Então, o ano passado eu tive a aprovação aqui em Bucunselho e tive em Palmeira dos Índios. Consequentemente, acumulei duas aprovações em Pernambuco e Alagoas. E a única professora conseguiu em dois estados. É muito bom isso aí. Isso é muito importante também. Isso aí é uma inspiração também para os seus alunos, né? Ver você chegar desse jeito, fazer isso aí, conseguir nos dois estados. E até esses aí que conseguiram também essas premiações. Feiticei falou, isso aí dá brecha para que um dia eles estejam no lugar desse seu lugar aqui. Com certeza. Aqui numa situação dessa, ou ensinando, e até chegando onde você chegou. Com certeza. E, assim, Cris, eu sempre reafirmo isso porque eu não tinha, de fato, essa expectativa. Eu faço trabalho pelo gosto. Quando você ama alguma coisa, eu falo em amor. Apesar de não ser um amor, assim, tão romântico, que ele é bem doloroso, bem sacrificoso. Mas é amor, né? É, é um amor. Mas, assim, é um amor que tem muita dor por trás, que é um trabalho enorme. Tem, tem. Tem o cansaço, né? Tem. É puxado. O acompanhamento. Mas é gratificante, né? Muito demais. Assim, é emocionante saber que eu fui uma das professoras que depois de mim viram outras, como a Antiozni sempre comenta comigo. É um incentivo para que outras pessoas participem. Para que outras pessoas contem a sua história, para que outras pessoas... Assim, que os alunos apareçam, que a história do professor apareça. Mas, assim, Cris, tem que pegar um aluno, por exemplo, se eu for fazer o trabalho com você, então, independente do nível que você está na escrita, fazer com que você chegue até aqui. Então, é um processo bem, bem longo. É, então, se fosse estudar com você, você ia sofrer um bocado. Mas, não. É isso que os alunos sempre dizem, sabe? Que não são capazes, que não estão no nível, que não vão conseguir. Mas, se eles tiverem um pouquinho de força de vontade, eles vão conseguir. É, se eles quiserem. É verdade. Eu fiz o podcast agora, o último. Esse aqui vai ser postado ainda, mas eu postei hoje o Dio Gilcinho. Ele falou para mim. Já depois que tinha acabado, nós ficamos conversando mais de hora depois. E a gente falando sobre nossos projetos, né? O dele, o do meu. Ele disse, olha, Cris, não tem como dar errado. É puxado, é sofrido, é demorado, é no tempo de Deus, é no tempo, né? Às vezes, nas coisas não saem do seu tempo. Mas, não tem como dar errado, porque você quer. Quando a gente quer, a gente consegue. É verdade. A gente chega numa porta, ela está fechada, vai em outra, vai em outra. Até que abre uma janela, uma brecha, e você vai. Então, é sobre isso que você falou aí. A ideia é essa. Quando quer, quando a gente quer. Eu já estava falando também do artesanato. Você falou, mas, mas, de pandemia, como é que você estava com esse dom aí guardado? Simplesmente, eu olhei em Cris. Exatamente. E quando a galera fala, Cris, isso é um dom, eu concordo em partes que é um dom, mas é um dom com a força de vontade. Com a habilidade que você desenvolveu. Isso, porque eu acho que, eu penso que qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer, qualquer um. Será que isso? Eu penso, eu penso, eu penso. Olha, eu não tenho habilidade. É o que eu penso. Olha, eu acho que são duas coisas. É força de vontade, um pouquinho de jeito, que eu acho que todo mundo tem um dom para alguma coisa. Sim. Por exemplo, eu acho que você já tinha alguma habilidade. Estava guardada. Estava guardada. Estava fora. Mas você teve essa força de vontade, de querer, de fazer. Eu acho muito bonito o seu trabalho, Cris. Obrigado. A gente estava comentando aqui, fora das câmeras, né? E eu disse realmente isso. Como é que esse dom estava guardado e ele só veio aparecer agora na pandemia? Mas eu acho que tudo tem um momento certo, de fato. Isso. Em alguns momentos da minha vida, eu recebi alguns nãos. Mas lá na frente, eu entendi que esses nãos foram as melhores coisas que aconteceram. Porque se a porta tivesse aberto naquele momento que eu queria, do jeito que eu queria, as coisas não teriam acontecido com tanta perfeição. Porque eu acho que Deus capricha muito, né? Exatamente. Ele tem uma perfeição muito grande. Então, assim, o não que eu recebi de Deus, ele foi bem melhor do que o sim. Assim, do que o sim que eu recebi da vida. Do que eu recebi da vida em alguns momentos. Porque esse não de Deus me preparou para coisas bem melhores, né? Eu acho que o seu dom estava guardado. E ele tinha que aparecer agora e todo mundo conhecer. Assim, não só na cidade de Bom Conselho, mas em outros locais, né? Como você já vem apresentando o seu trabalho. E é muito bonito, Cris. Assim, continue, porque é muito belo o seu trabalho. Parabéns, viu? Obrigado. E voltando para ela, é um orgulho. Olha, eu estou conhecendo ela agora, viu gente? Eu nunca tinha visto ela na minha vida. É verdade. E se vi, não lembro. Vi por foto, né? Através do contato que fez a ponta de contato entre eu e ela foi o Antiozni. E aí a gente conversando. É a primeira vez que eu estou vendo ela agora, né? Eu venho falando no podcast. Gente, tem as pessoas que comentam, Cris, entrevista, artista famoso, não sei o quê, não sei o quê. Gente, nada a ver. Entendeu? O Bocuarte é isso. O Bocuarte é isso aqui que vocês estão vendo. A gente mostrando a nossa força, né? Independente se é artística, se é na educação, se é no empresário. Independente de qualquer coisa. É isso. E eu aqui, estando aqui pela primeira vez de frente à nossa professora de português, que ganhou um concurso nacional, é orgulho para mim. Sinceramente, professora. Parabéns para você. Obrigada. É muito orgulho para mim, porque é uma da nossa terra, uma moça jovem, né? Tem a vida toda pela frente aí. E se a mulher jovem desse jeito chegou aqui, nós vamos esperar muita coisa por aí ainda. Que essa professora realmente dá muito orgulho para a nossa cidade. E é isso. Eu fico muito, mas muito, muito feliz e exogiado de ter uma pessoa feito você no Projeto Bocuarte, entendeu? Isso é brilhante. E até porque é uma mulher também. Porque a gente... Eu vejo a galera dizer, gente, Cris, chama a mulher, chama a mulher, porque não é todas as mulheres que querem. Não é todas as mulheres que gostam de aparecer, né? Você, no seu caso, eu acredito que o professor já tem mais um pouco de habilidade de conversar. Alguns, isso. E aí chega nas câmeras e já fica mais à vontade, né? É verdade, você viu o Monalisa também. Monalisa desenroda para conversar demais. É, Léo. A professora Monalisa, que a gente fez um podcast também com a semana retrasada. Um abraço para a Monalisa. Então é isso, professora. A gente não pode... Mas assim, eu acho que o fator fé, ele é muito importante. Porque a fé, a fé para mim, é você... A fé para mim, simplesmente, é você acreditar. Acreditar. Quando eu tenho aquela parábola que fala na Bíblia que se tiveres fé, tu move montanhas. Quando eu era pequeno, pirraia mesmo, molequinho mesmo, eu ficava olhando para... Eu escutava isso, que eu era evangélico na época da igreja, minha família sempre foi. E aí eu ficava olhando para as montanhas e ficava... Como é que a fé faz aquela montanha dali e para ali? E eu ficava imaginando como se fosse um passo de mágica. Só que depois, na fase adulta, eu entendi... É uma metáfora, certo? Só que aí eu queria procurar uma explicação para aquela montanha. Por que tem o nome montanha? Mas aí eu comecei a olhar para as montanhas. Aí eu entendi que se você pegar aquela montanha e sair arrancando de pá em pá, cavando e botando, pode demorar anos, dezenas de anos, o que for. Você vai mover a montanha. Então, aí você trazendo para a vida real, é isso. A fé não é você ter um passo de mágica, fechar o olho e acontecer isso aqui, não. Isso aqui que vocês estão vendo, gente. Isso aqui, pegando o rumo da metáfora, da parábola, é cada... Da montanha que ela moviu para estar aqui, foi cada pá de trabalho, árduo, né? E ela foi cavando, foi puxando e pegou aquela montanha e trouxe ela para aqui. Então, é sobre isso, entendeu? O fato fé, para mim, é você não desacreditar. Você tem que acreditar que vai acontecer. Aquele cavalo que você viu, que eu estou fazendo lá nos stories... Sim. A primeira vez que eu botei na cabeça para fazer aquilo, eu madruguei. Isso era... Eu lembro como ia às 5 horas da manhã, eu não tinha dormido. E eu pesquisando o que era que eu podia fazer, porque a pandemia estava fechando. E eu não sei desenhar, eu não desenho. E eu peguei um lápis e consegui desenhar. Eu consegui desenhar um cavalo, que ia implementar aquele que eu estou fazendo. E eu nem me tocava, nem me lembrei que era ele. Quando eu vi, ele se informou de que eu achei aquele. E eu fui procurar o caderninho, acabei até perdendo um caderninho pequeno que eu tinha de anotação, na mudança da oficina para a minha casa, que eu estava morando na oficina na época. E aí, eu fiz o esboço ali, sem saber desenhar, acabei fazendo uma gambiarra, que nem diz o outro. E fiz de outros, fiz de outros, fiz de outros, madruguei e botei na cabeça. É isso que eu quero. Isso há dois anos atrás. Fez dois anos no mês passado. É isso que eu quero. É isso o que eu quero para a minha vida. Eu quero fazer esse negócio para mim, porque... Eu vi, achei muito lindo, quando eu passei lá em Agreste, não vi o cara fazendo. A verdade, não vi o cara fazendo, já vi feito lá na frente da loja dele. E aí, olhei para aquele e falei, rapaz, como é que ela vai fazer um negócio desse? Mas eu acho que eu faço. Agora é como? Não tem. Eu não achei encanto nenhum no YouTube, na internet, encanto nenhum ensinando. Como fazer? Não, não, não. Eu tive que desenvolver na tora. Tanto que agora eu pretendo, futuramente, realizar o curso, ensinando, ensinando o básico. Aquele cara que já está ali, de repente é uma pessoa que tem mais tempo em casa, que trabalha em casa mesmo e queira fazer. Eu quero fazer meu objeto de decoração e se manjar um pouco de soda elétrica, a gente vai realizar esse curso aí. Por isso que eu não mostro muito eu fazendo, porque eu quero, eu estou guardando as surpresas para depois, para depois chegar na galera. Vamos fazer esse curso aqui, quem quiser, e a gente vai se divertir muito com isso aí. É muito legal. Abrindo só um parênteses, Cris, que tipo de material você usa ali na produção? 100% reciclado. 100%? E ali envolve vários tipos, ferro? É, é, tudo ferro. Tudo ferro, né? É só ferro. É, 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 é 100% reciclado. A parte importante também do fato de ser um material reciclado, que você está reciclando da natureza, a maioria, a maioria daquele, daquele material ali, ele é para o lixo, ele é para prejudicar a natureza, que a gente sabe que é assim que acontece. Então a gente pega do lixo, literalmente, e faz um luxo. Verdade. A gente, os minibigas, Cris, está fazendo do lixo ao luxo. É o luxo mesmo, porque, não tem outra palavra, porque a gente pega uma guitarra daquela que nem você viu, do Kiko Chicabana. Que, aliás, é um abraço para a minha amiga Daniele Carvalho, que adquiriu nosso artesanato e presenteou o cantor vocalista da banda Chicabana. Ele ficou muito feliz, me marcou duas vezes no stories, marcou no dia da festa, marcou de novo, é um cara muito humilde. Então, uma peça daquela, ela não é seu luxo, porque ele vai pegar aquela peça e vai colocar no lugar mais da hora que ele tem na casa dele. Com certeza. É no escritório. Na exposição, né? Isso. E aí, vai ser um luxo, porque vai ficar muito bonito no lugar dele, né? Na casa dele, lá onde ele vai colocar, seja onde for. Então, isso acaba vindo no luxo. Então, é isso. A importância desse trabalho, para mim, são várias coisas. É o conjunto de vários fatores. Outro, outro fator. Ele é da Bahia. Nossa, o artesanato está na Bahia agora. Muito legal isso, né? Um pedaço de Bom Conselho, digamos assim. É verdade. Está em Rio Grande do Norte, está no Recife. Lá no centro do artesanato, no Marcosense, você já foi lá? Já. Eu tenho peças de esporte lá, tenho três peças lá. O Antioge já foi lá também, já até tiro fotos e tal e tal. O pessoal de Bom Conselho que mora lá, que quiser ir lá e quiser ver lá o nosso trabalho, olha aqui, chega lá e vê aqui um pedaço de nós, né? Que é tudo nós, né? Bom Conselho é tudo nós. Tem Alagoas, tem Alagoas, e é isso, a importância de a gente estar pegando o nosso trabalho e mandando para o todo o Brasil. João Gomes também, Petrolina, né? Muito legal. Está lá no quarto do João Gomes. No quarto ele botou num lugarzinho especial, ele tem uma estantezinha lá e ele colocou o cavalo que eu fiz lá, que eu presentei ele. Então é isso, a gente levando o nome de Bom Conselho para fora. Agora, igual você, né, que passou nesse concurso aí e está levando o nome de Bom Conselho para fora, a gente também tem essa vontade mesmo de ser reconhecido. Eu digo reconhecido assim, eu não me preocupo com fama não. A galera fica brincando aí comigo, Cristiano está famosinho, não sei quem, não sei quem. Eu digo, gente, ó, é da hora a brincadeira, eu tiro onda, eu levo na resenha. Só que isso aí, para mim, não é o importante, entendeu? O importante é o conteúdo, é o projeto. O importante, para mim, por exemplo, é isso aqui que está acontecendo aqui agora. A gente deixar registrado, né, essa professora, professora de português, a Elie Cabral, que mais uma vez é orgulho para nós. A gente deixar registrado aqui, digamos assim, a eternidade da internet, que não vai se embora daqui um dia e esses vídeos não estão gravados aí. Então, eu vou ser trazendo, nós estávamos falando do artesanato, eu estou trazendo agora para o Bom Con Arte Podcast. É mais uma coisa também que eu estava lhe falando. Eu não tinha um projeto em Bom Conselho que divulgasse a galera, que divulgasse... Eu focava muito no artístico, porque aqui a gente é um berço de artista, é Bom Conselho, sabe? Só que eu sempre falei, o primeiro podcast, se você não viu, o primeiro lá do canal foi com o professor, o professor Wilson, professor de inglês, meu amigo professor Wilson, um abraço. Então, mas a ideia era essa, disse, olha, eu só quero mostrar a força de Bom Conselho. Eu não tenho recurso financeiro para empresariar um aqui, eu estava lá e saí fazendo negócio, movimentar um negócio, mas eu precisava fazer um projeto que eu nem pagasse, e também eu queria nem pagar para participar. Tipo, eu chamo o artista, por exemplo, e como artista ele vive disso, né, da imagem. Mas eu falo, olha, aqui a gente não paga nada, mas também não cobra. Eu divulgando você, você divulgando eu. Não é isso aqui, é um ajudando o outro. O projeto é isso, que a gente englobar as pessoas, de um estar ajudando o outro, e esse negócio de um ajudar o outro nesse projeto, fui trazendo uns, fui trazendo outros, e aí, estamos aqui hoje com a professora Raíl, e eu nem conhecia ela, né, ela com certeza está brilhantando no nosso projeto, e eu estou muito feliz aqui de mostrar essa sua força aqui, nesse seu trabalho. Parabéns mesmo. Muito obrigada, Cris. Assim, é um prazer enorme estar aqui, né, sou admiradora do seu trabalho, venho acompanhando através do Instagram, é como o Cris está dizendo, a gente está se conhecendo hoje, né, porque a gente não tinha se visto, não se conhecia antes, mas eu acompanhava o trabalho pelas redes sociais, é um trabalho muito bonito, muito bem feito, parabéns. E eu só tenho a agradecer, né, é um prazer falar da Abracopel, eu tenho um carinho muito grande, como eu já disse, pelo projeto, pela instituição, pela capacidade que a Abracopel tem de incentivar os alunos a refletirem sobre os perigos da eletricidade na escola, então, para mim, assim, é uma honra estar aqui, muito obrigada, certo, e eu estou à disposição para qualquer coisa, certo, gratidão. Muito bem, professora, muito obrigado. Vamos falar um pouco, eu gostei, dá licença, posso pegar? A vontade. Eu gostei desses aqui, viu, esse aqui, ele, ele aqui, o formato dele já é aqui, uma coisa de eletricidade, né, é muito bonito. Esse foi de 2019. Oitavo concurso da Abracopel, desenho, redação e vídeo, etapa regional, CEP categoria de redação 2, 2019. Olha, gente, que da hora aqui, ó. Primeiro lugar esse. Olha, show de bola, show de bola, show de bola. lindo mesmo. Esse é o primeiro lugar, né? É. Olha. Então, isso aqui é argulho, eu estou todo arrepiado de estar com isso aqui na mão, viu? De verdade, professora. É verdade, de verdade. Quando o Antioge falou de você, eu não tinha noção, eu omiti, eu não tinha noção, nem o que era Abracopel. Sim. Não tinha noção. Aí, quando ele mais ou menos me falou, e falou que ela é a única professora, eu digo, Ave Maria, essa professora tem que estar aqui, que ela é, como é que diz, é coisa de bom conselho, é as pérolas de bom conselho, digamos assim, que estão aqui. E esse também, né? 2018 foi o primeiro lugar na etapa regional, isso. Olha, primeiro lugar na etapa regional aqui. Inclusive, Cris, na escola tem dois outros troféus desse, troféus, né? Desse daqui. Assim, é uma honra. Simone Cavalcante, continua sendo a gestora da escola, tem organizado todos os certificados dos alunos, dos professores da escola e também os troféus lá na estante. Então, assim, é muito emocionante a história. Isso aqui conta um pouquinho da história, né? Eu acho que isso também tem que estar na escola. Simone vem fazendo esse trabalho perfeitamente e organizando tudo pra deixar lá na escola um pouquinho da história da Bracopel, né? Diga uma coisa, cada medalha desse quer responder a um certificado desse, né? Eles vêm junto. Vêm. São um, dois, três, um, quatro, cinco, seis, sete e oito, nove. Mas, assim, Cris, aqui não tem todos os certificados, porque aqui tem os da Bracopel, mas também tem os que eu recebi da prefeitura, por exemplo, ou da própria escola, né? Então, assim, eu trouxe alguns aqui pra representar. mas é muita, muita gratidão aqui por tudo que foi construído. Exato. Professora, eu fico muito feliz de dizer a vocês aqui que assistiram o podcast até agora. A gente, podcast da hora aqui, ó. Quase uma hora de podcast. No chão, se passa. Foi, passou rápido. E eu aqui não sabia muito. Rapaz, eu não sei o que é a Bracopel, o que é que eu vou conversar, meu Deus. Mas a professora chega aqui, o pessoal que fala aí que às vezes chega um pouco nervoso pra conversar comigo, e eu consigo destabilizar a vontade. Hoje fala o contrário. A professora conversar com a professora de português, aí esse livro pra mim já é uma responsabilidade, eu não vou mentir. Eita, Cris. Aí o que aconteceu, eu digo, eita, meu Deus. Como vai ser, né? Eu falo muito orxento, eu falo muito não sei o que. Não, mas fica à vontade. Então é isso, professora. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, Cris. Eu que agradeço, viu? Foi um prazer participar. E vai ficar aí o nosso podcast, né, no YouTube. Com certeza muita gente vai assistir e vou compartilhar, né? É uma emoção, um prazer muito grande. É isso. A galera que assistiu aí, gente, curte o nosso trabalho, compartilha, comenta, digam aí o que vocês acharam aí da professora e desse trabalho maravilhoso que ela vem desenvolvendo. Porque, realmente, pra mim é um orgulho, né? Então é isso. A galera que assistiu até agora aquele abraço e tamo junto e até a próxima, se Deus quiser. Valeu? Tchau, tchau.